De olho na categoria de hambúrguer artesanal, o McDonald's apresenta sua linha premium com o sanduíche Clubhouse. De uns anos pra cá, a gente tem observado muito o consumidor atrás de produtos mais artesanais, olhando pra cena de fud truck, tudo que tá acontecendo nesse mercado e inspirado nisso e em tudo que a gente tem como projeto de lançar bons produtos, a gente tá trazendo pro Brasil o Clubhouse, que é um projeto mundial, mas que a gente trouxe pro Brasil com a cara do que o brasileiro gosta. Tem um sanduíche muito especial, com ingredientes específicos, ingredientes que são exclusivos desse produto e mais do que isso, a gente vai servir pela primeira vez no Brasil num sanduíche aberto, fora da caixinha, que normalmente você tá habituado a comer do McDonald's. Então a gente tá super feliz com isso, tenho certeza que o consumidor vai ficar maravilhado com o sabor dos ingredientes, com a mistura que a gente tá trazendo de uma bela carne, vegetais bem frescos, um hambúrguer incrível, bacon e o molho do Big Mac e um queijo especial à base de cheddar, então a gente tá muito feliz. Qual é o público destinado pra essa novidade? Essa pergunta é muito boa pelo seguinte, a gente quando olha pra um novo segmento como esse, pensa, ah, nós vamos atrair um público novo, isso é verdade? Sim. Mas na verdade a gente tá muito interessado também em trazer pro nosso consumidor tradicional uma nova opção. Essa é a ideia, de um lado trazer novos frequentadores, que estão atrás desse sanduíche mais artesanal, com detalhes muito específicos e de outro lado pegar o público que já frequenta a gente e poder trazer pra eles uma nova opção em que algumas dessas visitas eles possam apreciá-la. Agora como será a comunicação da marca, tanto no ponto de venda como na grande mídia? A comunicação toda tá voltada pro conceito. O consumidor hoje é muito antenado, a gente sabe que se a gente entrega pro consumidor uma promessa de produto, isso tem que ser realidade no ponto de venda. E toda comunicação fala muito da qualidade dos ingredientes, do tipo de pão diferente, é a primeira vez que a gente usa um pão brioche. Toda essa comunicação, ela tá no entorno disso. A gente usa os chefes, porque a gente fala muito que no McDonald's a gente tem prazer não em fazer sanduíche, mas em criar sanduíches. E essa pegada toda tá presente na comunicação e a partir dessa semana já vai tá em todos os meios aí, mobiliário urbano, TV aberta, pay tv, digital, enfim, pra todo mundo ver, apreciar, entender e vir aos nossos restaurantes comer o produto. Bacon rústico! Ponte com brioche! Uma grande estratégia deles é lançar um produto totalmente diferente e a gente encarou isso como uma oportunidade de criar uma plataforma de comunicação bem diferente. Essa plataforma começa com um food truck sem marca McDonald's pra provar pras pessoas que elas podem se surpreender com a comida do McDonald's sem saber que é McDonald's. Então, durante os últimos dias, esse food truck rodou por São Paulo, gerou muita experimentação, muito elogio das pessoas se imaginarem que aquele é o produto que o McDonald's tá lançando essa semana agora. Na sequência, a gente entra com um filme que tem toda uma pegada de linguagem de programas de culinária, de gourmet, uma linguagem bem diferente do que o McDonald's tá acostumado a utilizar. Conta a história de uma turma que invade uma loja do McDonald's à noite pra criar um sanduíche novo. Então, eu acho que a comunicação reflete o esforço da marca e eu fiquei muito surpreso deles toparem e a gente ter uma campanha que tá tendo uma repercussão enorme. É um esforço bem completo. É uma campanha que daqui vai pra América Latina inteira depois, com o trabalho que a gente já preparou pra ir pra América Latina. Mas o impressionante é ver a reação das pessoas, como que a gente vem colecionando ações no McDonald's que estão despertando nas pessoas um interesse em saber e agora, como é que o McDonald's vai fazer de diferente. A gente tá fazendo uma campanha que nas redes sociais vai falar muito nos atributos específicos de cada ingrediente do produto. No modelo prévio, antes das pessoas saberem do desfecho, que era uma surpresa, da brincadeira teaser que a gente fez, a gente lidou com um grupo de influenciadores e blogueiros mais específicos do universo da gastronomia. Era importante pra dar chancela, pra dar legitimidade, pra endossar essa iniciativa, né? E aí a gente trabalhou num território específico. Agora que a gente volta especificamente pro mundo do McDonald's, pro universo do McDonald's, a gente vai trabalhar com o nosso grupo de influenciadores. O McDonald's não trabalha assim com blogueiros específicos por job. A gente tem uma política de eleger blogueiros que são fixos e trabalham com a gente ao longo do ano inteiro. A outra parte é uma parte mais normal, que a gente já tá mais acostumado, que é uma campanha específica que lida com outras ferramentas digitais, né? Que são super importantes, principalmente pra gente dar volume e pra dar alcance dessa campanha. Então, óbvio que a gente tem uma campanha que trabalha com display, que trabalha com banner. A gente tem um trabalho de search muito importante, porque a gente acha que com o comercial de televisão as pessoas vão procurar mais informações sobre esse novo produto, né? Sobre essa nova linha. E aí redes sociais é um trabalho de manutenção, que é bem bacana. A gente tenta colher testemunhos verdadeiros e reais de consumidores, né? Pra mostrar que de fato não é só propaganda, que a gente tá falando mais de conteúdo. Esse é o jeito que a gente tenta fazer as coisas pra parecerem mais diferentes mesmo. Nós não fazemos sanduíches. Nós criamos. Novo Clubhouse. Descubra a linha Signature do McDonald's. Essa linha, ela só está começando. O nome da linha é a linha Signature. Esse é o primeiro produto, é o Clubhouse. Durante o ano vocês vão ter novidades. E a gente tem certeza que essa linha vai posicionar parte do nosso negócio num outro patamar, atendendo a expectativa desse consumidor que busca por esse produto. A gente tá muito feliz com isso. Música A gente tá muito feliz com isso.